Eu cheguei, tô com saudade de mim, salve meu querido, salve coronado, você sumiu, me abandonou, a gente voltou coronado, eu tô com você, não voltou né, até porque nós não, é, lindo é, hoje, rapaziada mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, voltei pra casa mano, bom rapaziada, antes de começar esse videozão pra vocês, eu quero falar do melhor aplicativo de futebol desse mundo mano, a OneFootball rapaziada, mano, vocês já conhecem a OneFootball demais, assim como eu, e velho, quem não tem OneFootball ainda tá perdendo tempo, porque velho, tem as melhores notícias e atualizações do mundo do futebol em tempo real rapaziada, o bagulho é sinistro, vou mostrar pra vocês gente, bom rapaziada, você já entrando aqui no aplicativo da OneFootball, em primeira mão sempre aparece o Top News, o Top News rapaziada, nada mais é que a informação mais da hora que tá saindo no momento, então velho, você já consegue ver a notícia em tempo real, e você já consegue saber se o jogador foi pro outro time, ou se ele se machucou, ou se teve cartão amarelo, ou se foi expulso, ou se ele fez um golaço, tudo vai sair no Top News, tá ligado, tipo, a notícia do momento. E rapaziada, o melhor, que você entrando aqui em perfil, ó, tem aqui o time do meu coração, que é o Corinthians, e o Brasil, você consegue colocar os times que você torce, tá ligado, pra sempre vir notificação quando o seu time jogar, ou quando sair gol, tá ligado, então ele vai te avisar quando vai ter os jogos, e você sempre fica ligado no mundo do futebol, mesmo sem tá assistindo, isso é muito bom. E você já clicando aqui na aba jogos, rapaziada, você vai conseguir ver todos os jogos que vai tá aqui em tempo real, então, ó, Chile contra Bolívia, mano, às 18 horas, ele já te dá o horário do jogo pra você poder assistir, e os jogos de amanhã e depois de amanhã, você sempre tem o horário atualizado, pra você sempre conseguir ver o jogo na hora certa, tá ligado, então ele vai sempre te avisando. E rapaziada, lembrando aí que o Brasileirão voltou, então, mano, eu vou torcer pro meu time do coração, que é o Corinthians, ó, meu Deus, vai abençoando o Corinthians, porque ele vai ganhar esse Brasileirão desse ano, ô, meu Deus, rapaziada, se liga com uma onda de futebol, é muito top, e rapaziada, se liga nessa informação, domingo, dia 20 de junho, Corinthians vs Bahia, às 16 horas, mano, 4 horas da tarde, vai ter um jogão, então aqui, ó, todos os times que vocês estão vendo aqui, ó, já tá mostrando os horários, São Paulo e Santos, às 6 e 15, estão todos os horários, é só colocar só o time aí, e mano, vem pra Unifutebol, primeiro link na descrição do vídeo, já baixa completamente de graça, rapaziada, então, mano, é tanto quanto pra iOS, tanto quanto pra Android, então, rapaziada, vem que é totalmente de graça, e mano, partiu o vídeozão, porque, velho, vocês sabem que eu recebi um grande strike no canal no YouTube que eu tenho, tá ligado, que é esse aí que vocês estão assistindo aí, mano, um vídeo de bombinha, nunca mais quero que eu falar em bomba na minha vida, bomba, olha, acordar meus amigos com bombas, instalar bomba, jogar bomba, na hora que tem bomba, eu não quero ir pra minha vida, mas porque bomba, não é uma coisa legal, rapaziada, seguinte, voltei aqui pra casa, mano, tô com uma saudade imensa dos meus amigos, e, tipo assim, nos vídeos que eu apareci ainda, tava lá na casa da minha mãe assistindo, mano, foi que eu gravei os caçadores de lenda com o Renato, faz um tempinho já, e a gente fez a semana especial caçador de lenda, tá ligado, então, mano, parecia que eu tava na casa, mas sem tá, tá ligado, o banco de gravar é muito legal, eu tava me vendo, enquanto eu não tava aqui, nossa, leva legal pra caralho, rapaziada, ah, solta minha câmera, eu, o camarada, você não quer levar meu olho dentro junto, e, mano, na moral, eu tava com uma saudade, mano, de vir pra casa de novo, e aí, mano, só na boa, não, não abandonei, eu te dei férias, ótimo, mas eu não gosto de férias, eu gosto de trabalhar muito, por pouco dinheiro, por pouco dinheiro, rapaziada, mano, eu e o Coronado, ele, ó, na semana que eu fiquei sem canal, ele ficou sem olhos, mano, eu fiquei sem olhos, mano, mano, olha aqui o vídeo que ele gravou, que ele tava com gases, problemas sérios de saúde, mano, os olhos do Coronado ficam vermelhão, mano, pegou uma conjuntivite, não, e, tipo assim, eu fiquei uma semana com os olhos doado, e você ficou uma semana sem postar o vídeo, o povo achou que você ia por onde postar por causa de mim, é verdade, nossa, é verdade, mano, eu fiquei, ó, eu fiquei uma semana sem postar o vídeo, rapaziada, aí, o que que eu fiquei pensando? Ah, vou deixar o Coronado de boa, né, sem trabalhar, de férias, ele não vai lá e pegar conjuntivite, ele manda um atestado, rapaziada, pra mim, fala que ele não podia vir trabalhar, eu falei, Coronado, não precisa nem vir trabalhar, não tô nem postando vídeo, mano, olha aqui, velho, chegamos aqui em casa, mano, tô me sentindo, mano, aqui estão os simuladores, rapaziada, mano, a gente, é, instalou já o simulador, eu acho que o último vídeo do meu canal era do meu simulador de drift, que eu dei as TV pros meus amigos, instalar o simulador, e aqui está, mano, simulador aqui instalado, quero jogar pra caramba agora, eu lembro, mano, que quando eu dei a TV pros meus amigos, eles iam colocar as TV pra instalar, e foi o último vídeo do meu canal, e aqui, mano, está todo mundo, rapaziada, volta aí, quem tava com saudade de mim? Mano, quem tava com saudade de mim aí, Gui? Mano, tava com saudade de mim? E aí, da tua hora? Ah, não, eu tava de férias forçadas, tava de aviso prévio do YouTube. E aí, Gabi? Sabe, sabe, mano, no cacho, ô? Hã? Tá onde? Mano, tava na praia, igual você. E aí, Rezim? Nossa, mano, que saudade, mano. Meu namorado ficou um pau no fundo. Não voltei logo, mano. Ai, meu Deus, como eu queria. Mano, Rezim, tô de volta, mano. Mano, nunca queira perder o seu canal. Não, mano. Não, nunca queira perder o seu canal. Ah, você perde o canal, é fazendo o nóis. Não, é porque eu tava meio um pouquinho chateado. Não abandonei, não. Eu tava de dúvida. Ô, louco, eu tava aqui aparecendo em todos os vídeos, caçador, eu assisti na hora de casar a minha mãe, nossa, quando o vídeo é gravado, é mó legal, apareceu que eu tava aqui. É bom que sai de volta, mas vê se não abandona mais. Ô, louco. Valeu, viu, Nath? Ô, louco. Valeu, valeu, valeu. Saudade do seu Nath. Saudade de estar aqui. Mano, casa da mãe, tô de bom. Nossa, meu Deus do céu. Mas dos amigos é meu ainda. Hã? Casa da mãe é bom, mas dos amigos é meu ainda. Com certeza, com certeza. Tô de volta. Mano, tô aqui, ó. Tem a rapaziada jogando assim no quinha. E aí, salve, salve, rapaziada. Cadê o Renanzinho? Ele tava no quarto, eu acho. No quarto? Vamos lá. E aí? Olha, tem a rapaziada aqui, mano. E aí, negão? Só na boa? Mano, cadê o... Não, não. Cadê o Renan? Tá sumido. Hã? Eu? Workday? Puxa, tá preso. Tá preso. Aqui, olha quem tá com saudade de mim. Olha quem tá com saudade de mim. Agora vai ter vídeo pra caralho, Paulinho. Ai, você tá ficando feliz, eu fico triste. Mano, não fiquei um tempo sem dar trabalho pra vocês. Até porque... Meu canal tava com aquela fase problemática de não postar vídeos. E eu não gosto de não postar vídeos. Eu também não gosto. A gente trabalha... Você posta muitos vídeos. E paga muito pouco. Eu tava reclamando, mas até que eu fiquei com saudade. Não, mas não é. Nossa, é ruim, mano. Quando você não posta vídeo. É sério, eu gosto de postar porque eu vou gravando, vou postando, gravando, vou postando. É legal. Aí parece que eu fiquei de férias e aí a vida acabou. Parece que acabou a vida, né? Não tem mais sentido da vida. Você não tem que fazer nada. Com vazio sem você, Léo. Fiquei lá na casa da mãe ali, de boa. Nossa. Cadê a correria? Cadê? É, cadê, cadê, cadê? Cadê os vídeos em cima da hora? Isso, isso. É isso que eu gosto. Ai, meu Deus. Tá com a baixa. Ai, mano. Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também, rapaziada, é como tá ficando o meu quarto. Bom, rapaziada, meu quarto tá ficando desse jeito aqui. Eu não quero mostrar muito. Ele finalmente já tá pronto, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Essa semana, rapaziada, enquanto eu tava fora e tava com saudade dos meus amigos, velho, eu arrumei tudinho meu quarto. Meu quarto tava sendo encaminhado a ficar pronto. Agora já ficou pronto. E, mano, eu tô feliz, Renata, porque eu quero comprar um carro novo, rapaziada. Mano, eu tô procurando uma Kombi pra comprar. Uma Kombi? É, uma Kombi, mano. Eu quero procurar uma Kombi, rapaziada, pra comprar uma Kombi nervosa. Mas, mano, vocês vão ver, velho. Nossa, na hora que eu falar pra vocês, vocês vão acreditar, mano. É outro vídeo. Esse aqui, meu Deus do céu, eu tô tão animado. Mas, mano, bom que eu voltei. Cadê o Renato? Vou ver se o Renato tá aqui. Deixa eu ver se o Renato tá aqui. Deixa eu ver se o Renato tá aqui. Ah, tá fechado. Nossa, acabei de chegar, já só recepcistado assim. Parado, sem gravar, porque se ele, né, sumiu, por conta das bombas. Não, não quero mais bomba nenhuma. Eu não quero nem andar com seu carro. E ele tem uma bomba, uma bomba nenhuma. Só te mostrar essa chave, pergostaria uma... Não, não quero mais estar aqui, não. Já, tô fazendo as contas aqui, ó. O que que você tá fazendo? Tanto que nós já gastamos pra ir pros Estados Unidos, o Renato, sem nem ter ido. Sem nem ter ido. Miseric. E eu que tô indo, querendo ir também, mas não tô conseguindo. Então prepara. É, então. Prepara o bolso. Tá dando muito dinheirinho? Não tô conseguindo comprar carro, não. Eu tô conseguindo só pagar as contas. Vai, mas o meu vai ser uma Kombi tão nervosa. Vai comprando Kombi, vai abençoando com esse novo projeto. Projeto do canal. Ai, quero, mano. Quero, quero gastar pouco e ganhar bastante. Vai levar mais pro Caçador de Lenda. Isso, isso, isso. Ai, Nanzinho do céu. Não, vai, então. É que eu tô me acolhendo aqui, ó. Eu tô me acolhendo com o Renato. Sério? Tá diferente. Misericórdia. Mano, nós cheguei. Vamos gravar, tô com vocês. Mas tô feliz, quero ir pros Estados Unidos. Vai, mano. Ai, eu tô feliz só de estar aqui. Eu vou chegar, meus amigos, vou tudo pros Estados Unidos. Eu não ia ficar. Ai, meu Deus do céu, mano. Tô feliz de estar de volta aqui nessa casa. Essa porta é frio. É, tá frio. Misericórdia, senhoras e senhores. Vamos fechando. Acabou, porque é cedo. Vamos. Vai pagando pouco pro funcionário. Ai, meu Deus. Tia, Tia, eu tô aqui. Ai, meu Deus. Tô de volta. Cheguei. Tiago, não, vai embora. Não. A gente tava ali gravando o vídeo. Ah. Não, eu só quero falar que eu cheguei. Lembra que eu fiquei muito tempo sem me... Não, você foi um completo vagabundo. Por quê? Só porque o negócio deu BO, você não veio trabalhar. Ah, claro que não, mano. Ó, eu tô na maldade com você, viu? Por quê? É assim. Precisei de você. Eu também. Eu queria... Sabe o que é, gente? Meus amigos, eles exploram. Ó, eles falam assim, ó. Eu já não poderia postar vídeo mesmo. Eu falo, ah, quer saber? Vou tirar umas cervezinhas pra mim. Eu vou tirar umas cervezinhas pra mim. Certo. Não, de verdade mesmo. Fiquei na mãe, fiquei lá dando rolê. E nós? Se fudendo de gravar. É. E agora? Eu também preciso. Tô toxic. Espera lá, mano, ó. O Leozinho tomou um strike. Ele não contou pra gente. Demorou. Acho que eu fui sabendo no penúltimo dia. É, eu fiquei bastante triste no primeiro dia. Aí eu falei, caramba, num strike, tipo, pra gente que nunca tomou, mas o Boquim acho que foi o primeiro da casa a tomar um strike. Isso, isso. E você fica sete dias sem postar vídeo, mano. É chatão, mano. Tá maluco. Imagina você ficar gravando vídeo sem poder postar. É chato. Graças a Deus, esse B.O. Seu tomou uma proporção boa. Isso, isso. O pessoal ficou curioso. Sem querer não postando o pessoal aí. Não, é porque a gente tem um público fiel, mano. Não, você fez um marketing legal. Tipo, você foi esperto. Não, de verdade, eu falei, ah, eu não quero aparecer nem no store. Não quero, ué. No Instagram, não quero... E se eu ficasse gravando com vocês, pedindo que tá tudo bem? Não ia ser legal, porque não tava. Tá ligado? Aí eu fiquei lá na minha mãe mesmo. Falei, ah, eu não vou ir lá. Tipo assim, eu não queria chegar no seu vídeo, ajudar você a gravar e ir fazendo, ha, ha, tá legal e não tava legal. Não, é. Tá ligado? Eu fiquei na minha mesmo, tá ligado? Só que eu tô mostrando que sabe como que é. É chatão, mano. É, mano. Tiagão, valeu, mano. Olá, pros caminhos. Rapaziada, eu vou postar esse vídeo agora já pra vocês. Hoje é terça-feira? Hoje é. Então, mano, hoje eu vou postar esse vídeo pra vocês que eu já voltei. Eu quero falar pra vocês que eu vou comprar um carro novo e, véi, vai ser muito da hora. Já quero contar pros meus amigos que tem novidade. Ô, Tiago! Vai vir uma Kombi nova aí, vocês aí vêm. É, tô sabendo. É, tá ligado, mano. Então, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like coronado. Sobe, cachorro. Vamos trabalhar por muito pouco agora. Faldade, total. Vamos trabalhar por muito pouco. Por muito pouco? Muito pouco. Muito, muito pouco. Muito, muito pouco. Quase de graça. Quase de graça. Então, rapaziada, vou deixar o vídeo pra vocês que você gostou. Deixa o like, valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau.